O contexto hormônio-dependente só vem da região, então, de laringe até bexiga e na região de musculatura brônquica até bexiga. Então, as regiões inferiores e superiores não têm essa relação e a região no meio, que pega, então, as áreas de motricidade, áreas sensoriais, áreas pós-sensoriais, elas também não estão relacionadas. Então, nós colocamos sempre o pet hormonal nessa relação, então, dessas regiões laterais do córtex cerebrais, porque ela precisa ser hormônio-dependente. Então, os hormônios estão diretamente relacionados às questões territoriais. Então, se há um bloqueio do lado direito do cérebro, nas questões territoriais, sim, ele vai vivenciar somente uma situação de conflito do lado esquerdo. Mas, se o bloqueio está do lado direito e ele está trabalhando do lado esquerdo, ele pode viver tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do cérebro, que não vai ter diferença alguma com relação a esses contextos do pet hormonal.